Música Bendito seja o nome de Jesus Queridos, abra sua Bíblia comigo Tiago capítulo 5 Versículo número 13 Até o versículo número 16 É muito conhecido esse versículo Muito usado Quando a gente vai visitar alguém Que está enfermo E que a gente vai ungir Diz o texto bíblico Está alguém entre vós aflito? Ore Está alguém contente? Cante louvores Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os anciãos, os pastores da igreja E orem sobre ele ungindo-o com azeite em nome do Senhor E a oração da fé salvará o enfermo E o Senhor o levantará E se houver cometido pecados Ser leão perdoados Confessai, pois, os vossos pecados Uns aos outros E orai uns pelos outros Para serdes curados Muito pode, por sua eficácia A súplica do justo Amém, irmãos? Aleluia Podem estar assentados, queridos Meus irmãos A palavra que eu quero ministrar nesta manhã Para os irmãos que estão nesta reunião Na reunião de ceia Nós vivemos num mundo de influências Uma coisa vai se ligando à outra E nós não podemos De repente Como Como uma máquina Nos desvencilhar De coisas que acontecem conosco Como às vezes a gente diz assim Ah, o seu problema eu deixo lá em casa Quem deixa em casa o problema? Aqui você deve esquecer de tudo o que aconteceu Isso é conversa para o boi dormir Isso não existe Isso não é verdade Ninguém consegue fazer isso As coisas vêm conosco Para o culto, irmãos Vai conosco Para a oração Vem conosco Para a adoração A nossa vida Não pode ser separada Não existe duas vidas Ah Sua vida espiritual Sua vida material Não existe essas duas vidas Existe uma só Que são Juntadas uma a outra Por isso que não tem como Separar Deus Do nosso dia a dia Da nossa vida Popular Comum Do nosso dia a dia Deus está envolvido Conosco Até o tutano Meu irmão Amém? Até o tutano Então não tem como Eu achar Se você ler esse texto Parece que há uma miscelânea De coisas aqui Uma mistura de coisas Uma mistura de unção Com perdão Com confissão Com cura Parece que não dá uma confusão teológica Nisso aqui Confesse Receba oração Receba unção Você será perdoado E você será curado Não é uma miscelânea É a verdade, irmãos Isso é verdade É verdade Bíblica Referente a nós Tudo tem a ver Uma coisa tem a ver Com a outra Tem enfermidades Que tem a ver Com dureza de coração Tem enfermidade Que tem a ver Com pecado Tem coisas Que às vezes Não vão na vida Porque tem a ver Com o meu relacionamento Com Deus Ouvimos agora Nesta manhã De escola dominical Porque a nossa vida Ela está toda Interligada Não tem como Você separar Isto Você chega Como Um sacerdócio Não é Que Para cultuar Para entrar No Santos dos Santos Eles tinham que vestir Uma roupa Totalmente limpa Totalmente limpa Não podia ter nenhum Sujinho Porque não podia Entrar lá sim Mas eu tenho uma notícia Muito boa Para dar a você A sua roupa Pouco vai importar Se ela está manchadinha Se ela está rasgadinha Se ela foi Ali É Como é que fala As mulheres aí Quando 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 Cingidinha Remendadinha Pouco vai influenciar Pouco vai influenciar Agora tem uma coisa A sua vida espiritual Como você está por dentro Como está seu coração Quem é você No dia a dia Como você tem se relacionado Com as pessoas Com a família Com os amigos Como você tem tratado As situações Isso fará Muita diferença Em um culto Meu irmão Não esqueça disso Meus amados Interessante que Tiago Está escrevendo Uma carta A carta universal Mas ele está escrevendo Para um ambiente Para um grupo Ele está dizendo Entre vós Ah Ele está dizendo Que é entre nós No nosso meio Nós não sabemos Tudo que pode haver Em nosso meio Está alguém Entre vós Não está falando Lá fora Não está falando Das pessoas Que não conhecem a Deus Não está falando De pessoas Alheias ao conhecimento Do evangelho Não Ele está falando Que entre vós Há alguém Meu irmão Tem tanta coisa Que pode acontecer Entre nós Que a gente não imagina Que a gente não imagina Mas eu tenho Algo a dizer a você Que parece que Tiago Traz todas essas coisas Para o ambiente espiritual Você precisa trazer Todas as coisas Da sua vida Para o ambiente espiritual Existe respostas De Deus aqui Existe soluções De Deus aqui Existe palavras Proféticas aqui Existe libertação aqui Existe uma vida Que entra aqui De uma forma E sai daqui De outra forma Porque eu ainda Continuo acreditando Que este ambiente É ambiente Onde coisas Terríveis Se resolvem Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Meus queridos Parece que Tiago está falando Que Deus Ele respeita As reações humanas A própria Bíblia Entende que O nosso comportamento Estará carregado De influência Da circunstância Não podemos ignorar Entre nós Que existe Às vezes No ambiente Da igreja Esses constantes Essas constantes Situações De pessoas Que estão Carregando consigo Consequências De circunstâncias Que estão Carregando consigo E eu quero dizer A você Tem coisa Irmãos Que não dá Para continuar Carregando Tem coisa Que tem que Soltar Aos pés De Jesus A Bíblia diz Lançando sobre ele Toda a vossa Ansiedade Porque ele Tem cuidado De vós Por que que eu vou Para adoração Ansioso E vou sair Ansioso Por que que eu vou Para oração Com o coração Rancoroso E vou sair Rancoroso Por que que eu vou Para a casa De Deus Enfermo Por consequências De falta De conserto E vou sair Da mesma forma Eu não posso Sair da mesma forma Eu não posso Carregar frustrações Que eu posso Me livrar Delas Na presença De Deus Ei irmãos O culto pode mudar A cabeça De uma pessoa Ele pode sair Entra pesado Mas sair daqui Tão leve Meu amado Aleluia Porque este ambiente É ambiente profético É ambiente Onde a glória De Deus Está presente As frustrações Vêm ao culto Comigo Aquela pessoa Que se desempregou Aquela pessoa Que recebeu O resultado Do exame Positivo Às vezes Para câncer Porque eu só falo Em covid E agora já parou Um pouco Graças a Deus Aquela mulher Que foi maltratada Aquele problema Que houve No relacionamento Aqueles amigos Que se brigaram E se desentenderam Aquela guerra Que enfrentamos E às vezes Não conseguimos Resolver Era disso Que Tiago Estava falando Preste atenção Entre vocês Mas Tiago Não está dizendo Assim Observem Não Tiago Está falando Para a pessoa Que está com o problema Tiago Não está falando Para a igreja Dizer Procure Quem está aflito Também não está dizendo Procure Quem está alegre Também não está dizendo Procure Quem está enfermo Não está dizendo Para a pessoa Que está aflito Tem algo a fazer Você tem que fazer Está falando Para a pessoa Que está enfermo Tem algo a fazer E você precisa fazer Também está falando A pessoa Que está alegre Tem algo a fazer E você precisa fazer Se está alegre Esbanje a alegria Cante 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 Levante a mão Salte Faça festa Parece que ele está dizendo Exteriorize a alegria Que você recebeu Aleluia Glória a Deus Alegria exteriorizada É a coisa mais linda Que existe Não tem aquele negócio Da pessoa feliz Que ele demonstra A sua alegria Ele demonstra A sua felicidade Isso é coisa boa demais Quando alguém está feliz Quando alguém está alegre As frustrações Elas vêm conosco Ao culto No Salmo 73 de 2 Diz Quanto a mim Os meus pés quase se desviaram Pouco faltou Para escorregarem Os meus passos Mas onde foi Que Asaf Foi encontrar solução No culto Diz a Bíblia Que ele foi ao templo E no templo Ele teve um encontro Tão maravilhoso Com Deus Eu quero profetizar Sobre a sua vida Deus quer falar com você Neste lugar E te dizer Você está no lugar certo Oh glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Porque tudo que o nosso Adversário quer Irmãos É que a gente se entregue É que você desista É que você desista Do ambiente de culto Não há mecanismos No culto Deus não quer que você seja Mecânico Que você tente ser quem Você não é Irmãos As reações nossas Precisam ser reações Motivadas pela fé A Bíblia diz que Paulo e Silvio Tinham apanhado Cantaram e oraram Mas não era para se apresentar Para ninguém Até porque não tinha Ninguém lá Não era para disfarçar Perto dos outros Até porque Era só eles na cela Então o propósito de Deus Não é que você disfarce No culto Sorria Quando não está feliz Ou que você faça Uma festa Para demonstrar aos outros Que está tudo bem Não Deus não trabalha Com artistas Só a Globo E já está Feio o negócio SBT e outras Emissoras Trabalham com artistas Deus trabalha Com pessoas reais Verdadeiras Que se está aflito Ora Que se está alegre Canta Que se está doente Pede ajuda Deus trabalha Com pessoas reais Seja real Em quem você é Irmão Seja você mesmo Perante a presença De Deus Porque não tem como Deus trabalhar conosco Se nós não formos reais Eu já falei uma vez aqui Falo novamente Isaías se identificou Quando Deus perguntou Para Isaías Quando o Senhor Encontrou com Isaías Isaías já foi logo Dizendo Senhor Meu problema É na minha boca Eu tenho lábios impuros E habito no meio De um povo De impuros lábios Então meu problema Eu já vou falando De cara A Bíblia diz Que o Senhor Tratou exatamente Onde estava o problema Dele Na boca Queimou seus lábios Tirou sua iniquidade Porque a iniquidade Porque a iniquidade de Isaías Ela partia de um princípio Do falar Era isso que ele estava dizendo Eu falo asneira Eu falo besteira Eu falo coisa que não deve Senhor Então meu problema Está na minha boca Para que Deus vai tratar Outra área Se o problema está na boca Para que Deus vai ficar Tratando outras coisas Se o meu problema Eu já sei onde é Que é Se você já sabe Que o seu problema Está em algumas áreas Da sua vida Simplesmente revele Diga Senhor Trata esse assunto comigo É aqui que eu sempre esbarro É aqui que eu sempre caio É aqui que eu sempre fracasso É aqui Senhor Deus quer te ajudar Exatamente onde está A tua fraqueza É ali que o inimigo Encontra a liberdade Para te derrubar Isaías foi direto ao ponto E Deus também foi direto Ao ponto com ele Tratou com ele Segundo a sua necessidade Um conselho irmãos É interessante Que quando Ana Estava no templo Falando com Deus E ela foi conversar Com o sacerdote Ela disse Porém Ana respondeu Não Senhor meu Eu sou uma mulher Atribulada de espírito Nem vinho Nem bebida forte Tenho bebido Porém tenho derramado A minha alma Perante o Senhor Ana não estava lá Disfarçando de feliz Deu para notar A aflição dela Deu para notar Mas não foi só o sacerdote Que notou Deus Notou a aflição dela Porque ela não foi Para se apresentar A ninguém Ela pegou um cantinho Lá e derramou E derramou sua aflição Pastor Gerson Derramou sua aflição Perante o Senhor E o Deus que Vai ao culto Deus não falta O culto Aleluia Não importa quantos Estejam aqui Deus não falta O culto Mesmo que haja Más interpretações Mas Deus interpretou Exatamente Meus irmãos Que nós possamos Nesta manhã Está alguém Entre vós Então nós precisamos Entender Ninguém pode esquecer Estes conselhos Recursos São para pessoas Que continuam Entre nós Que continuam Entre nós Está aflito Mas não saiu De entre nós Está com problema Mas continua Entre nós Está enfermo Mas continua Entre nós Ei Está passando Por dificuldade Mas continua Entre nós Não desista De estar Entre nós Não fuja Não corra Por causa Das situações Porque exatamente Este ensino bíblico Que está trazendo A nós O seguinte Consciência Você não está Blindado De enfrentar Problemas Você não foi Blindado De ser atacado Por setas Você não foi Blindado Em algum momento De se sentir Angustiado Ninguém aqui Foi blindado Mas tem uma coisa Tiago está dizendo Entre nós Tem o que fazer Longe de nós Não tem o que fazer Mas entre nós Tem sim senhor Tem o que fazer Queridos Este conselho Do irmão De Jesus Entre vós Alguém aflito Ore A bíblia não diz Para o aflito Pedir Oração Mas para ele Orar Não fique Correndo De porta em porta Falando de suas Aflições Não fique Abrindo Seu coração Para qualquer um Que você encontrar Pela rua Contando suas aflições Em qualquer lugar O lugar certo De derramar Aflições E aos pés E aos pés Do senhor Irmão Por isso a bíblia Está dizendo Quem está aflito Ore Leve a sua aflição Ao pé de Cristo Leve a sua aflição Diante do senhor Aleluia Meus irmãos São tantas coisas Que podem acontecer Nesse ambiente Enquanto nós derramamos A nossa aflição Uma palavra profética Pode vir Sobre a nossa vida Enquanto derramamos A nossa aflição Deus pode falar Aos nossos corações Trazendo uma palavra De solução Naquela hora Ana derramava A sua aflição Perante o senhor E a palavra profética Veio sobre ela Dizendo Seja feito Conforme deseja O teu coração Eu não sei O que te aflige Mas eu sei De uma coisa O mesmo Deus de Ana É o Deus que está Nessa reunião Nesta manhã Para falar conosco Para falar com você Entre vós Alguém Aflito Ore Nunca oração Irmãos Será desnecessária Oração sempre Será necessária Entre vós Alguém contente Cante louvores Entre vós Alguém doente Chame os anciãos Da igreja Orem sobre ele Ungindo com óleo E eu quero dizer a você Que o mundo espiritual Irmãos A influência Do que acontece Na nossa vida Pode se misturar Com tantas coisas Às vezes Certas coisas Mal resolvidas Mal curadas Mal tratadas Podem gerar Enfermidades Que Tiago Que Tiago está dizendo Não basta Simplesmente Eu colocar um Olhozinho Na cabeça Derramar um Olhozinho Na cabeça E ser curado Não Tiago Tiago Ele estica Ele diz assim Confessem Vossas culpas Uns aos outros E orem Uns pelos outros Para serem curados Por que Por que as vezes Certas enfermidades Não saem Por que ela tem Que ser acompanhada Por confissão Por que as vezes Certos problemas Não se resolvem Por que tem que ser Acompanhado De uma abertura De coração Eu tenho que abrir Meu coração Diante das situações E diante dos problemas Por que simplesmente Eu não posso Consertar assim O que é para consertar Assim Eu não posso Resolver No altar De Deus O que eu tenho Resolver Na porta Da minha irmã Na porta Do meu irmão Eu resolvo No altar De Deus Aquilo que eu fiz Para ele Não é Jesus? Aquilo que eu fiz Para ele Eu resolvo No altar Aquilo que eu fiz Para o meu irmão Diz a Bíblia Que se você Trouxer a tua oferta Diante do altar De Deus E lembrar Que tem alguma coisa Contra o irmão E o demar Corre lá primeiro Corre lá primeiro Conserta com o irmão E o demar E depois Vem para o culto Já pensou Você está vindo Para a igreja E lembrar Mais ou menos Isso que a Bíblia Está dizendo Está indo para o culto Lá Com a tua oferta E de repente Você lembrou Meu Deus Eu tive um Problema sério Aí ele está dizendo Não é só levar a oferta Você vai lá na casa Do irmão E o demar Conserta com o irmão Desculpe Eu vou usar a tua pessoa Depois se consertar Com ele Traz a tua oferta Porque a tua oferta Vai ter um efeito Poderoso Diante do altar De Deus Depois do conserto Aleluia A enfermidade A enfermidade Que nós carregamos Depois do conserto Ela pode ser curada Pela oração De qualquer presbítero Qualquer pastor Pode orar E a oração Da fé Ela pode curar A pessoa Mas sem Este confessar Uns aos outros O presbítero Pode encharcar a cabeça De óleo Pode derramar Lito de óleo Sobre a cabeça E nada vai resolver Porque isso é consequência De consertos Espirituais Irmão O nosso maior problema Não é na pele O nosso maior problema Não é Não é no sangue O nosso maior problema Não é Nas vértebras Não é nas juntas Nosso maior problema Não é no pulmão Irmãos O nosso maior problema É no espírito Meus queridos É espiritual E os problemas espirituais Vai atingindo Tudo Neste corpo físico E eu quero dizer a você A maior parte Dos problemas Resolve Quando nós Consertamos A nossa vida Diante da presença De Deus Nossa vida espiritual Consertada Gera saúde Em muitas áreas Da nossa vida É por isso que vai Algumas vezes No médico Alguns médicos Têm até consciência E falam assim Ó Seu problema Não é aqui Procura lá Um pastor Porque o seu problema Não é aqui Porque eu fiz exame De todo tipo Não achei nada Ainda bem Irmãos Que as vezes Até o médico Diz O teu problema Não é aqui Não tem Não tem pra onde correr Quando o conselho Tem que ser feito Na casa De Deus Vamos ficar de pé Eu quero orar Aleluia Aleluia Percebia 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 que as pessoas Se olhavam Naquele momento Olhavam Uma pra outra Porque parece que há Uma necessidade Muito grande Irmãos Eu quero dizer Ele recebeu Não é O que custa carregar um pouquinho Mais O peso de alguém O Gilson Que as vezes Diz assim Não vem Lavar tua consciência Sujando a minha E Passava No outro canto Ali Tinha outro probleminha Chegava lá Mais uma pessoa Jogava mais um pouquinho Em cima do carrinho dele E daqui a pouco Quando ele viu Aquele carrinho Estava carregado E o peso Terrível E ele não conseguindo mais Ajoelhou e disse Deus Que que é isso? Que negócio é esse? Como é que o senhor Coloca um negócio desse Pra me carregar Eu não suporto não Eu vou desistir Aí a voz de Deus Bradou e disse Confere Confere a lista Que eu te dei Na saída Ele começou a conferir O triplo de coisas Que estavam ali dentro Não pertenciam A lista que Deus lhe deu Então não se encha De coisas Que não é pra você carregar Não se encha De coisas Que é pra resolver Não fique carregando Coisas mal Consertadas Mal resolvidas Sua vida vai ficar Pesada O culto Vai ficar pesado O louvor Vai ficar pesado A oração Nunca vai tocar O céu O coração Vai ficar toda a vida Difícil Meu querido É melhor passar a vergonha De um conserto Do que carregar O peso De uma vida Que nunca conserta E que nunca resolve As coisas É melhor nós Resolvermos Cada coisa No seu lugar Não ande um quilômetro Pra depois olhar Pra trás E ter que retornar Um quilômetro Pra depois retornar Mais um Quem andou um quilômetro Sem consertar Vai ter que andar Um pra voltar Sai mais um de novo Isso dá três quilômetros Desnecessários Pare Freia a tua vida Onde deu o problema Freia a tua vida E não aceite Caminhar Pra frente Sem resolver O que não foi resolvido Porque senão Você vai andar Pra frente E pra trás Escute a historinha De Israel Não é irmãos Israel No deserto Que era pra poucos dias Eu já passei aqui Mas não pode Esse lugar é muito parecido Com aquele outro Tem pessoa que vai viver A vida toda Andando em roda Batendo no mesmo lugar Tropeçando na mesma pedra Caindo no mesmo buraco Porque não conserta Sua vida Em nome de Jesus Decida não passar mais No mesmo lugar Decida não cair mais No mesmo buraco Decida não ser travado No mesmo lugar Em nome de Jesus Olhe para o céu E diga Senhor Eu quero alinhar Meu rumo Em direção A terra prometida Eu não quero ficar Andando em roda Nesse miserável deserto Que eu estou Eu quero caminhar Pra frente Aleluia Levante as suas mãos Vamos para o céu Comigo irmão Vamos orar Nesta manhã Pai Nós estamos Na tua presença Te adoramos Que possamos Senhor Nesta manhã Com a palavra Que ouvimos Sair daqui Senhor Sabendo que este lugar É um lugar profético Que este lugar É um lugar Senhor Onde enfermidades Nos abandonam Nos deixam É um lugar Onde as aflições São derramadas Aos pés Do Senhor E vem a limpeza Vem Senhor A leveza Da comunhão Restaurada Aleluia Recebe Deus Nesta manhã O nosso culto E a nossa adoração Para a glória Do nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia O nosso culto O nosso culto